Pessoal, nós estamos aqui em Aralmoreira, no Hospital e Maternidade Santa Luzia. E acabamos de entregar uma reforma completa do prédio e iniciando os equipamentos a serem colocados. Um hospital moderno, um hospital que vai atender muito melhor a população de Aralmoreira. E isso faz parte de um grande projeto que é a regionalização da saúde, que está sendo completado. Além dos grandes hospitais regionais, unidades nos municípios menores terão também esse apoio para essa regionalização. Melhoria na qualidade do atendimento, melhoria nos equipamentos para melhor atender a nossa população sul-moto-grossense. É um orgulho poder a gente fazer isso aqui hoje. Um grande abraço.